Eu vou ensinar a você, se você não pular este vídeo, você vai fazer este trabalho igual como eu. É super fácil! Vou começar o trabalho com esta textura. É uma textura meio areosa, mas você pode fazer com vários tipos de textura. Agora, esta é a textura que eu hoje estou aqui a utilizar e veja como é fácil fazer este trabalho. Acelerei aqui um pouco o vídeo para que não fique muito grande. Estou a aplicar com uma espátula de cozinha, não precisa ter ferramentas especiais para fazer este trabalho. O desenho, você vai fazer do seu jeito. Eu estou a fazer aqui de um jeito que eu penso que seja muito fácil para você que é iniciante aprenderem. E, se aprender a fazer comigo deste jeito, você pode ganhar dinheiro a fazer aí bonitas telas. Nunca nenhuma vai ficar igual, por isso tem o nome de abstrato. Mas, vai ficar bonito, isso vai. Não pule o vídeo e veja como você pode aprender sem pagar nada. Eu não vendo cursos. Está aí, agora vou tirar a fita e vamos passar para a parte seguinte. Agora, eu vou começar a pintar com esta tinta. Ela é uma besnaga. Eu borrifo com água. Mas, tem tintas que já vêm mais diluídas. Eu estou a usar esta. Tem muitas marcas de tinta assim em besnaga. É um amarelo assim um pouco escuro. Eu vou acelerar aqui um pouco o vídeo. É tinta acrílica à base de água. Tinta própria para trabalhar com telas. Mas, não é uma tinta qualquer, pessoal. No decorrer do vídeo, eu vou falando, vou explicando. Agora, eu pinto toda. Pincel, eu uso os que eu tenho das pinturas normais. Tem muita maneira. Eu não vou comprar pincéis especiais para fazer este trabalho. Agora, vou passar a cor preta. Borrifo de novo. Antes de mais, eu tenho que pedir desculpa por causa de algum barulho. Que é assim, meio estranho. Mas, é que está a chover muito. E, ouve-se o barulho nas telhas lá fora. E, peço desculpa por isso. Então, eu estou a passar o preto, pessoal. E, agora, de seguida, eu venho com uma bucha, uma esponja. Para tirar muito desse preto. Para não ficar tão carregado. É muito fácil. Uma esponja meio úmida. E eu tiro mais de metade. Agora, venho pintado de branco. Como vê, eu vou carregar mais em alguns lugares. Para ficar mais colado. Eu acelero para não estarmos a perder muito tempo. Porque, isto, você vê que é fácil de pintar. Não é? Agora, vamos para a parte seguinte. Agora, vou pintar de castanho cor chocolate. É daquele jeito, igual como fiz antes. Só que, eu tenho que passar várias cores. Para, no final, sair algo assim bem interessante, pessoal. Isto, se chama, mesclar. É muito fácil. Eu faço a você mesmo. Você, pode fazer este trabalho. Esta arte. Agora, vou aplicar, tinta cor laranja. Sempre, passar onde tem estes relevos mais altos, sempre coloco um pouco mais tinta. Como já fiz antes, não é? Com as outras tintas. O rivo, com a água, um pouco. Agora, eu venho com uma trincha maior. Para, espalhar a tinta, mas, pouca tinta. Agora, venho com a esponja, e tiro grande parte da tinta. Agora, eu vou fazer pintura pátina, cor branca. Aqui, deixei a tinta mais espessa. Joguei menos água. Para fazer pátina, sempre tem um papelão, para passar a trincha, para não vir muito carregada de tinta. Vai passar, assim, bem devagar. Veja como está a ficar bonito. Parece, um efeito rocha. Tem estes relevos mais altos, é sempre onde passa, essa parte aí, para ficar, a se conhecer bem, a pintura pátina. Tem muita maneira de fazer pintura pátina. Eu estou a fazer do jeito que eu penso ser o mais fácil. As cores, também, é você que vai escolher as cores do seu trabalho. Eu estou a colocar estas cores, que eu gosto. Aqui, eu vou tirar a fita crepe em volta. Aqui, eu vou pintar, aqui, em volta de branco, onde saiu alguma tinta, por baixo da fita crepe. Aí, é com paciência, mas, é bem fácil. Coloco a tinta pura, para ser mais fácil. Então, pessoal, vamos explicar aqui, rapidinho. Este trabalho que eu fiz, foi com textura acrílica e tinta acrílica, mas tudo produtos para você trabalhar com telas. Pode ser feito de muita maneira, com muitos produtos. Então, eu não vou aqui falar nomes de marcas de produtos, porque tem muitas marcas por esse mundo fora. Vou fazer um trabalho para todas as pessoas em todo o mundo saberem que, quando quiser fazer um trabalho numa tela, tem de procurar na internet como adquirir os produtos, ou vai em casas de materiais para fazer artesanato, que em todo o mundo tem. E aí, tem todos estes produtos, de várias marcas, que eu não vou aqui falar marcas, porque não quero fazer publicidade. Apenas vou mostrar um produto de uma marca que eu uso, que é a minha parceira, e que eu uso em todos os meus trabalhos, ou quase todos os meus trabalhos, que é Smart Resina. Apenas vou falar na Smart Resina, que é parceira do meu canal, que é da Dry Labs, que eu depois vou deixar em baixo no site, a descrição, para se quiser adquirir esta resina, que eu uso em quase todos os meus trabalhos. Porquê? Porque é diferenciada de tudo, mas você pode usar os produtos que você quiser. Mas eu vou falar o que é esta resina, que está aqui, escrita aqui, ó. É 5 em 1, é prêmina, é saladora, é membrana de cura, é um verniz, e é um impremiabilizante. Então eu tenho que mostrar esta resina para você. O trabalho que eu fiz, também eu tenho que falar. Se você quiser, com produtos próprios, para fazer telas, não, precisa de usar resina, nem nada mais. Eu quero deixar diferenciado, com um leve brilho acetinado, que esta resina deixa. Vou abrir aqui, a resina, eu já gastei um pouco, portanto eu já usei desta resina. Vou mostrar como é. Um litro desta resina dá para fazer 9 a 10 metros, mas aqui, ó. Olha como é. É branca leitosa, mas vai secar e vai ficar em color. E aqui, eu vou jogar. Vou jogar aqui, um pouquinho, aqui, de resina. E vou misturar, 50% de água, ó. Mais ou menos, não tem que ser certinho, certinho. Eu já coloquei aqui demais. Isto não gasta quase nada, pessoal. E quando você, um dia, quiser limpar a sua tela, aqui, até pode lavar. Ela vai ficar assim, pessoal. Vai dar um leve brilho acetinado. E vai ficar em color. A resina, né? Então, dá mais um pouquinho de beleza. Mas eu falo de novo. Para fazer uma tela. Aplicar resina ao verniz. Fica ao gosto de cada um. É opcional, não é? Bom. Depois eu venho mostrar quando secar. E se você gostou, deixe o like e faça a sua inscrição. Será muito bem-vindo ou muito bem-vinda. E vamos compartilhar este vídeo para muita gente ver. Esse é o único jeito que você pode me ajudar para eu continuar a fazer mais vídeos para ensinar você. E se você gostou de fazer mais vídeos e se você gostou de fazer mais vídeos para ensinar você. E se você gostou de fazer mais vídeos e se você gostou de fazer mais vídeos para ensinar você. E se você gostou de fazer mais vídeos 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 O que é isso?